Na reportagem especial desta semana viajamos até ao Haiti. A Record TV entrou em alguns territórios controlados por gangues onde muitas pessoas passam fome diariamente. Esses homens limpam com todo cuidado os fortes armamentos. Ao mesmo tempo, pelas ruas, a vida humana não é tratada com a mesma atenção. Parece não ter o mesmo valor. Seja pela violência das gangues de rua, seja por terremotos, furacão ou mesmo o assassinato de um presidente. O Haiti só vira notícia quando a notícia é ruim. O Haiti foi considerado ao longo de 200 anos como um leproso nas relações internacionais. Essa imagem de país da tragédia esconde o passado heróico de um povo que lutou pela liberdade. E a conquistou antes de qualquer nação nas Américas. É um país que deu esperança ao mundo inteiro pela forma como conquistou a sua independência. Mas até hoje, paga o preço dessa conquista. Dominada por espanhóis e depois franceses, a chamada Pérola das Antilhas chegou a ser a colônia mais rica da França, produtora de metade do açúcar consumido na Europa. Com a revolta popular no século XVIII, se tornou o primeiro país a abolir a escravidão em 1793, quase um século antes do Brasil. E se tornou uma república negra, quando ex-escravos venceram o exército de Napoleão. Essa independência custou caro. Os franceses cobraram dos haitianos, na época, o equivalente a 110 bilhões de reais para reconhecer a independência. Uma dívida que só foi quitada 100 anos depois. Empobrecido e ocupado por europeus e depois pelos americanos, o Haiti nunca teve chance de se desenvolver. Se a fúria da natureza provoca catástrofes na ilha, os desastres dos governantes causam danos ainda maiores. 11 anos depois do terremoto, que matou cerca de 300 mil pessoas, a capital Porto Príncipe sofre a maior onda de violência das últimas décadas. O repórter Adrian Steves visitou comunidades carentes dominadas por gangues. Cerca de 30 grupos controlam 40% da capital e brigam entre si por território. Pessoas ligadas às gangues cavam grandes buracos na entrada das comunidades para evitar que a polícia ou membros de outro grupo acessem o local. Os moradores ficam em meio ao fogo cruzado e também são alvo de grupos rivais. São as gangues que atiram na gente. Já chegam atirando. Olha onde pegou o tiro. Eu estava sentada aqui. Quase que eu morri. Este homem, que vende carnes na rua, perdeu a casa. Membros de uma gangue atiaram fogo na construção. Tem uma guerra entre as gangues e eles queimam as casas que ficam no território da outra gangue. Mas eles deviam queimar as casas deles e não as de gente inocente. Famílias foram desalojadas pela violência. Muitas encontraram abrigo neste ginásio. Esta mulher conta que já perdeu três filhos e o marido. A minha esperança é poder sair deste bairro, porque aqui todo dia tem tiro. Desde junho, a violência já tirou quase 20 mil pessoas de suas casas. As gangues haitianas começaram a se formar ainda no regime de Jean-Bertrand Aristide, nos anos 90, quando o então presidente passou a armar moradores das comunidades. Mais de 20 anos depois, já no governo de Jovenel Moïse, uma série de protestos populares contra a corrupção tomaram conta da capital. Ao mesmo tempo, cresceu a violência nas comunidades. Financiadas por políticos e empresários haitianos, as gangues ganharam força. As gangues recebem dinheiro dos ricos para prestar segurança nos bairros deles. No resto dos lugares, existe uma ausência total do Estado. E como troca, os ricos recebem apoio das gangues e podem usar isso para chegar ou se manter no poder. Ou seja, a elite política e econômica garante que as gangues detenham o poder nas comunidades. Essa prática foi denunciada por um ex-policial que se beneficiou do financiamento político e se tornou um dos principais líderes do crime organizado no Haiti. Jimmy Cherizier, conhecido como Barbecue, era ainda policial quando houve uma série de chacinas em redutos da oposição ao governo de Moïse. Investigado pelos massacres, ele saiu da corporação, tornou-se líder de uma gangue e conseguiu reunir outros grupos, formando o G9, a maior gangue de Porto Príncipe. Em um dos vídeos publicados em redes sociais, Barbecue denuncia a ligação dos criminosos com os políticos. Nossos inimigos são os mesmos homens que nos armaram. Hoje, a principal fonte de renda das gangues são os sequestros, cada vez mais frequentes. Até agosto deste ano, foram registrados 328. No ano passado, foram 234. Essa epidemia de sequestros é fruto da pobreza do país, onde mais da metade da população ganha menos de 2 dólares, ou 11 reais por dia. E mais de 4 milhões passam fora. As gangues também sufocam a economia do Haiti, bloqueando estradas e a distribuição de combustível. A violência é tão intensa que até a Organização Médicos Sem Fronteiras teve que suspender as atividades, o que nunca havia acontecido. Decidimos suspender nossas atividades temporariamente. Queremos deixar essa mensagem por conta do incidente que aconteceu. Apesar da indicação no carro do projeto Médicos Sem Fronteiras de que eles não fazem uso de armamento, o local foi atingido por tiros, disparados por membros de uma das gangues de rua. Ficou muito difícil para os pacientes chegarem até nós. Nossas internações caíram um terço na última semana, só para te dar uma ideia. As pessoas ficaram com medo de vir até aqui buscar ajuda médica. O projeto dos Médicos Sem Fronteiras completa há 15 anos. A Organização Internacional chegou à região logo após as Nações Unidas terem se estabelecido no Haiti em 2004. A chamada MINUSTA, Missão para a Estabilização do País, foi criada pelo Conselho de Segurança da ONU e chefiada pelo Exército Brasileiro. Mas depois de 10 anos de missão, os haitianos mostravam insatisfação com a presença das tropas da ONU. Ricardo trabalhou no Haiti como representante da OEA, a Organização dos Estados Americanos, e denunciou o que chamou de ocupação. A ocupação pode não ser do ponto de vista jurídico, mas foi do ponto de vista real, sentido pela população. Tanto é assim que, em 2013, uma pesquisa de opinião feita por uma empresa de Miami sobre a MINUSTA, sobre a simpatia ou a antipatia do povo haitiano com relação à MINUSTA, somente 13% das pessoas interrogadas apoiavam a MINUSTA. A MINUSTA foi uma das missões mais controversas da ONU. A própria Organização das Nações Unidas reconheceu que foram as forças de paz que trouxeram a bactéria da cólera para o país, o que nunca havia sido registrado antes no Haiti. O surto da doença, depois do terremoto de 2010, atingiu 800 mil pessoas e matou 10 mil. Mas escândalo ainda maior foram as dezenas de denúncias de violência e exploração sexual por parte de soldados da Missão de Paz. Em nota, a ONU informou ao Domingo Espetacular que recebeu 120 alegações de abuso e exploração sexual envolvendo funcionários da MINUSTA desde 2007. Entre 2010 e 2021, 37 mulheres alegaram ter tido filhos de soldados da MINUSTA. O site da ONU indica que 43 casos de abusos foram cometidos por soldados da MINUSTA. Mas nenhum, segundo o site, por brasileiros. Mas essa jovem, que vive numa comunidade de Porto Príncipe, alega que foi abusada por um soldado brasileiro. O Vila conta que tinha 17 anos quando isso aconteceu. Na época, ela não denunciou o caso. Um dia fui encontrar umas amigas na frente de uma delegacia. Os soldados estavam festejando alguma coisa. O soldado veio, me empurrou pra dentro, rasgou toda a minha roupa. Tinha outros soldados lá vendo e ninguém fez nada. Fiquei presa lá com ele das 10 da noite até 1 da manhã, mais ou menos. Aí ele abriu o portão e me empurrou pra fora. Depois de 4 meses, o Vila descobriu que estava grávida. A partir daí, foi excluída da família e da sociedade. O Vila trabalha como ambulante para pagar a escola do filho, que hoje tem 9 anos. No Haiti, mais de 90% do ensino é particular. Imagina só, um estrangeiro sai do país dele pra ajudar o Haiti e comete esse ato tão desonesto. Meu filho é de pai brasileiro e está na miséria. O filho de um brasileiro não deveria estar na miséria. Eu aqui não tenho justiça, mas no país desse soldado, no Brasil, deve ter. Eu tenho direito a garantir os direitos meus e do meu filho. Em nota, o Exército Brasileiro afirma que o sucesso da participação brasileira na MINUSTA é atestado por inúmeras autoridades e organismos nacionais e internacionais. Afirma que os soldados recebiam orientações constantes e que havia um controle da disciplina e da circulação deles pelo Haiti. Diz ainda que sobre a denúncia de Ovila, os elementos apresentados são extremamente vagos, não fornecendo dados mínimos para um procedimento investigativo, ainda que em caráter preliminar. A nota do Exército destaca um escritório da ONU de Nova Iorque que foi responsável pela auditoria, investigação, inspeção e monitoramento das missões. E ele também ratificou a informação de que não foi confirmada qualquer participação de integrantes do Exército Brasileiro em caso de assédio ou crime sexual. Hoje, Ovila está desalojada. Este ano, a comunidade em que vivia foi invadida por uma gangue rival. Ela foi violentada novamente por quatro homens e está grávida de novo. A dor desta mulher é a dor de um país inteiro, ocupado, explorado, que tenta sobreviver e sonha um dia ter liberdade. A dor desta mulher é a dor de um país inteiro,